Neste final de semana acontece em Campina Grande o festival de dança promovido pela escola Passo a Passo. E as meninas que estão organizando vão dar um alô agora falando a respeito desse evento. Um evento vai reunir em Campina Grande importantes nomes da dança contemporânea do Brasil. O primeiro encontro de danças Passo a Passo acontece este fim de semana. O evento é uma realização do núcleo de dança Passo a Passo e conta com atividades e apresentações envolvendo três modalidades dessa arte. As danças de salão, contemporânea e do ventre. A ideia desse encontro eu acho que foi brilhante, porque nós temos que fazer com que a dança se recicle em Campina Grande. E trazendo profissionais de fora, os alunos, os professores das escolas terão a oportunidade de reciclar as técnicas de dança com profissionais próximos. Porque o que nós fazemos hoje é viajar para fora, gastar muito para poder trazer para as escolas o que há de melhor. E a Passo a Passo vai fazer o contrário, vai trazer esses profissionais para cá. Então os alunos terão acesso a essas aulas sem precisar sair de dentro de Campina Grande. Então o enriquecimento cultural é justamente a importância do evento. É esse enriquecimento cultural que vai trazer para a cidade. Então são profissionais de renome nacional e internacional. Quem são eles? Nós vamos trazer três profissionais e um grupo de dança contemporânea. Vamos trazer Ju Marconato, de São Paulo, de Araraquara. Sheila Aquino e Marcelo Chocolate, uma dupla. E Marcelo Chocolate participou da dança dos famosos e aí as pessoas adoram. Ele dança muito bem junto com sua parceira. Também temos Gil Samara Moura, de São Paulo. E o grupo gesto de dança contemporânea, que a professora, a coordenadora é justamente Gil Samara. De que forma os alunos do Núcleo vão interagir com esses profissionais? Eles vão fazer as oficinas que nós vamos promover na escola. E também no sábado, que é o dia do show, com todos os profissionais, os alunos também vão dançar nesse dia. Vão se apresentar junto com os convidados. Junto com os convidados. Então isso é uma oportunidade maravilhosa para eles. Para um pouco da programação, o evento começa na sexta-feira, dia 17, e prossegue até o domingo, dia 19. Dia 19, exato. Dia 17, aqui na escola teremos a abertura do evento. Gil Samara, que tem pós-graduação na área de dança, ela é coordenadora de pós-graduação lá na Universidade Federal da Bahia. E ela vai dar uma palestra sobre políticas em dança. E aí essa palestra é aberta ao público, qualquer pessoa pode vir. E depois ela vai dar uma oficina de dança contemporânea, vai ministrar essa oficina aqui na escola. No sábado teremos oficina também de dança do ventre e no domingo oficina de dança de salão. O ponto alto do evento será no sábado à noite. Lá no Garden, do centro de convenções, terá o grande show com os professores da passo a passo, alunos e todos esses convidados também. As oficinas serão somente para os alunos do núcleo ou não? Não, é aberta a todo o público de dança. Quem quiser fazer, pode fazer. Teremos oficinas para iniciantes e também oficinas para nível intermediário. Roberta, quem se interessou pelo evento? Tem algum telefone que possa entrar em contato com vocês? Temos, nós temos o telefone 9312-7374, onde todas as pessoas podem ter informações tanto do encontro todo, que vai ser durante o final de semana, como do evento que vai ser no sábado no Garden, às 20 horas. Temos, nós temos o telefone 9312-7374, onde todas as pessoas podem ter informações tanto do evento que vai ser no sábado no Garden, às 20 horas.